Bom pessoal, outra estampa aqui. Vamos colocar na água e deixar por 30 a 40 segundos. Então fazer o decalque na peça. Então eu seguro a película um pouco para ela não enrolar. Se enrolar não vai ter problema, só que quando você esticar, pode trincar o vinil onde está feita a estampa e danificar o material. Então segura só um pouquinho. Deixando assim por 30 a 40 segundos. E vamos fazer o trânsito. De novo aqui vou passar um pouquinho só de detergente na peça. Mais uma vez falando, para então centralizar melhor o desenho. E fazer a aplicação. Vamos lá. Às vezes ela já vem soltando. Solta fácil. Olha que legal. Está vendo essa parte aqui já está soltinha. Então já está pronto para poder fazer a transferência. Vamos tirar ela. Quando delicadeza, ó. Forçar para cima devagarinho que ela vem saindo. Ó. Devagar. Se for com muita força, vai tragar o material. Como vocês podem ver, ó lá. Já está saindo um liner aqui. Do papel. Então nós vamos colocar ele aqui na peça. Seguramos aqui, ó. O papel suave, tá? E vem puxando o branco. Vou tirar desse lado aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. Vem puxando o branco, ó. O papel protetor. Então a estampa vai ficando na peça. Olha que bacana. O rodinho de leve, tá? Vou tirar o papel suave para não forçar e arrancar a tinta. Fez isso. Removemos aí a água. E depois só envernizar. Está feito aí o trabalho. A película. Do decalque. Para que ele seja feita já de tinta. Já feito o desenho impresso, né? A sua escolha. O gosto do cliente. Então envernizado. Como vocês viram no vídeo aí anterior. Com verniz colorgenes em geral. Após uma hora seco. Vamos colocar a película na água. Fazer a remoção do protetor. Do gloss, do liner, né? Fazer a transferência para a peça. É bem simples, galera. Basta deixar na água. Em torno de 20 segundos. Deixar a película submersa em torno de 20 segundos. Eu vou utilizar um pouco de detergente aqui na peça. Para facilitar a centralização. A centralização dessa peça aqui na carenagem. Centralizar melhor. Beleza? Então o detergente passado na peça. 20 segundos da película na água. Tá? Então com verniz, você vê que não desbota nada. Beleza? Vamos aguardar mais uns 20 segundos. Para então fazer a remoção e a transferência para a peça. Beleza? Nós aguardamos aí. Esses 20 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Então, enfim. Perfeito. Então eu seguro, né? Os dois dedos aqui na parte de trás. E com os dedão eu venho forçando para cima. Olha lá. Já está soltando. Solta muito fácil. Essa película é uma película nova que nós estamos trabalhando, tá? Trago ela da Alemanha. Então ela remove muito fácil. Tá? Como vocês podem ver que já removeu. Vou colocar a peça aqui, ó. E venho retirando o protetor. Olha ali. Sai muito fácil sem fazer força. Tá? Não trinca a película, ó. É um material bem mais resistente no mercado. Olha que bacana. Tá? Então está transferida a peça aqui. Depois nós vamos fazer o acabamento com aerógrafo. Vamos remover a água com o próprio liner. Como vocês podem fazer, vocês percebem que tem uma parte aqui que ela é bem escorregadia. Então com o próprio liner vocês vem aqui, ó. Remove a água com excesso. Que bacana. Tá? Vamos esperar secar para depois fazer o acabamento com aerógrafo. Tá? O material é bem resistente. Estão tirando toda a água. Para não deixar bolhas de água, né. Nem de ar. Entre a peça. E aí vocês vão ver depois do acabamento aqui, ó. Beleza, galera? Então é muito simples aí. Fácil fazer o decalto. Logo mais vocês vão ver ela pronta aí com o acabamento de treta igual. Vamos lá, pessoal. Vamos dar um acabamento aqui, ó. Para evitar o degrauzinho, né. Da película. Para tinta uma lixinha. Lixa d'água 2000. Vem de leve aqui, ó. Só para baixar um pouco o degrado. Tá? Porque aí depois nós vamos fazer o acabamento aí com o spray, ó. Então nós vamos tirando. Um degrauzinho. Que leve, tá? Para dar um acabamento melhor. Então vocês tiram. Quem move o degrau. Bom, galera. Agora eu venho com o aerógrafo, tá. Com baixa pressão. E venho fazendo o acabamento. Se acaso eu quero escurecer uma parte mais aqui. Isso aí é só treinar, tá vendo? Então eu vou escurecer. E aí depois nós estamos dando o acabamento com a piscola, a peça toda. Sempre baixo a pressão, né. Então eu vou escurecer. E aí E aí E aí E aí